E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, tô aqui com o grande Fábio Kutakal e a gente tá nessa jornada aí de contar a história do Jiu-Jitsu, né? Nesse material que se chama o nascimento do Jiu-Jitsu em dez capítulos. Então já falamos aqui, esse já é o terceiro, então eu pra quem já assistiu o segundo, tá entrando agora no terceiro, a pergunta é pra dar deixa aqui pra fala do Fábio é, em que momento que isso começou a sair da mão do Samurais e começou a se aproximar mais do Jiu-Jitsu que a gente hoje conhece? Como é que é essa história? Conta pra nós. Legal, Sandro, vamos falar hoje de um período que a gente conhece como século XIX, né? A virada do século XIX pro século XX, onde no final do século XIX o Japão, ele é obrigado a acabar com o isolamento que ele tinha dos outros países, né? A gente falou nos outros capítulos que o Japão virou na época medieval como um país isolado e lá dentro os samurais desenvolveram técnicas de lutas e aí um certo momento eles ficaram em paz, só que eles ficaram isolados do restante dos outros países. Agora, no final do século XIX, os Estados Unidos forçam, né? Através de intimidação, né? Literalmente, que o Japão abrisse os portos pra poder fazer comércio com os Estados Unidos e os outros países do Ocidente, tá? Essa condição política, né? Geopolítica, enfim, ela teve, ela teve consequências, inclusive, pro jiu-jitsu que a gente conhece hoje. O que que aconteceu? Os samurais, como a gente já sabe, começaram a perder, né? Aquela importância política social que eles tinham no Japão, até porque o governo agora estava concentrado na mão do imperador, novamente, e tinha ali pra manter o controle, um exército totalmente ocidentalizado, entre aspas, né? Ali nós já tínhamos armas de fogo, enfim, nós já tínhamos um exército no Japão, que foi formado através de consultores franceses, ingleses, americanos, etc. Então, nesse momento que o samurai se vem tão obrigado a praticar, ele é obrigado, ele não pode mais portar as espadas, só faz as lutas desarmadas e ele tem, inclusive, ele se torna uma figura mal vista, né? Muitos japoneses, inclusive, muitos lutadores dos antigos estilos de jiu-jitsu saem pelo mundo pra poder sobreviver ensinando não só a luta, como também a cura de fraturas, o tratamento de doenças que a gente conhece hoje como ortopédicas, né? Que são fraturas, torções, etc. Nessa época, Sandro, foi justamente aonde os estilos de jiu-jitsu estavam praticamente em caminho da extinção, eles iam ser extintos, né? Por quê? Porque a sociedade moderna do Japão, ela estava absorvendo todos os valores ocidentais, né? Então, tudo que vinha de fora do Japão era considerado moderno, progressista e tudo que era muito antiquado entre eles, né? Os samurais e as técnicas de luta eram consideradas uma coisa quase que selvagem, né? Então, o que que aconteceu? Nós vamos ter aí, Sandro, o aparecimento de uma pessoa muito importante e é uma pessoa que foi educada, um japonês, né? Que foi educado nos moldes ocidentais, que é o jigorocano. O jigorocano, muita gente não sabe, talvez seja o nome mais importante das artes marciais orientais de todos os tempos. Por quê? Porque foi graças à atuação do jigorocano, né? Se por um lado ele teve uma educação ocidentalizada, né? Foi o jigorocano, como japonês, que percebeu o grande valor cultural, né? Que eram as artes do jiu-jitsu, as artes de guerra dos samurais, né? Então, o jigorocano ele fez questão, né? Através da sua influência política que ele tinha na época, de estudar o jiu-jitsu, né? Ele começou a estudar, ainda jovem, o jiu-jitsu, porque ele sofria bullying, e ele percebeu o valor, não só daquela arte como autodefesa, mas também como uma ferramenta para a formação do caráter do ser humano, né? Então, o jigorocano uniu valores ocidentais, né? Valores que vinham, valores que eram pregados, por exemplo, como o bem-estar da saúde, da mente, né? E uniu, né? Essa cultura japonesa com esses valores ocidentais, né? O resultado disso, a gente conhece como judô, né? O que que é o judô, na verdade, Sandro? Nada mais é do que a união de, principalmente, dois estilos de jiu-jitsu japonês, né? O jigorocano fez uma compilação desses estilos, e ele acrescentou essas técnicas, a esse conjunto de técnicas, ele acrescentou vários métodos pedagógicos para que o cidadão tivesse uma formação completa, ou seja, formação de caráter, né? Mental e físico, né? É conhecido, nós viemos a conhecer atualmente como judô, né? Então, o jigorocano, graças ao jigorocano, né? E seu estilo de jiu-jitsu, né? Que, na verdade, ele não gostava de chamar de jiu-jitsu, porque ele acreditava que, no estilo dele, além das técnicas marciais, havia também os valores pedagógicos, né? Então, nós temos o judô, o judô, a criação do judô, e graças à criação do judô, é que as artes marciais japonesas, né? O jiu-jitsu japonês, ele não foi extinto completamente. Perfeito. Veja bem, pessoal, aí há um grande debate, nós não queremos entrar nesse debate agora, e não entraremos, durante esses capítulos todos, que é se o jiu-jitsu brasileiro, né? Ele é filho desse judô, ou se ele tem uma outra linhagem direta de jiu-jitsu, não é esse o tema, tá? Não confundam, por favor. Então, a gente tá aqui criando uma linha histórica, e há um momento que é muito importante falar do que a gente foi falado agora, que é o trabalho do jiu-jitsu japonês, salvando algumas de artes marciais da extinção, né? Isso é bem claro, certo, Fábio? Exatamente, Sandro. Hoje, talvez, o jiu-jitsu japonês, se não houvesse o trabalho do jiu-jitsu japonês, em sintetizar algumas dessas técnicas, hoje a gente veria algumas apresentações bem pequenas, somente no Japão, daqueles estilos muito antigos, né? De jiu-jitsu, e seria uma coisa muito pontual, e foi graças ao Jigoro Kano que isso daí acabou se espalhando para o resto do mundo, diverso, através não só do judô, como do jiu-jitsu grecia, o jiu-jitsu brasileiro, como a gente vai ver mais para frente. Perfeito. Escutando você falar, me vem aqui a mente, rapidamente, né? Um filme que acho que ilustra muito uma época, esse momento histórico, né? Que retrata a chegada dos ocidentais no Japão, trazendo arma de fogo, o fim do prestígio até dos samurais perante o imperador, né? E aquele filme do último samurai do Tom Cruise, né? É um filme que ilustra muito isso aí, né? Eu acho que quem quiser aí, eu acho que a maioria já viu esse filme, mas quem ainda não viu, eu recomendo que veja que é bem bacana, que mostra realmente esse período, né? que o Japão estava dando muita importância ao ocidente, né? Não tem dúvida, Sandro, é lógico que esse filme de um samurai, ele é uma versão romantizada, né? E tem alguns personagens que não existiram, mas você bem disse, ele mostra claramente o contexto político histórico pelo qual o Japão passava nessa época. Esse filme é muito interessante de se ver, sim. Bacana, pessoal, esse é o fim do capítulo três e nos vemos no quatro. Um abraço. Isso aí, Sandro, valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL